Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e eu sou um superfã do Brasil. É isso, galera. E ontem trouxe aqui um vídeo Delta do Parnaíba, o único Delta em mar aberto das Américas. É isso, meus amigos. Eu no Nordeste, é o nome do canal, hoje vou trazer aqui a segunda parte desse vídeo porque muita gente deixou lá nos comentários que queriam a segunda parte desse vídeo. Então, o prometido é devido e aqui está a segunda parte desse grande vídeo. Eu adorei e muita gente adorou também aí essas super paisagens deste Delta do Parnaíba. É isso mesmo, galera. Muito entusiasmado porque é um local mesmo muito, muito bonito. Não se esqueça que o link para você ir para o vídeo Eu no Nordeste, do canal Eu no Nordeste, está aí na descrição deste vídeo. É logo o primeiro link. Tem o título Delta do Parnaíba, o único Delta em mar aberto das Américas. E por baixo vai ter lá um link para você clicar e ir direto a este canal e depois daí desbravar ainda mais e deixar-me aí nos comentários se você quer que eu reaja mais algum vídeo dali, ok? Então, agora sim, bora lá para o vídeo. E vamos ver essa segunda e maravilhosa parte. E claro, antes disso, deixe aí o seu like e inscreva-se no canal. E claro, partilhe, compartilhe, deixe sugestões, tanto aqui como lá no Instagram. O Instagram, você já sabe, também está aí na descrição deste vídeo. É isso mesmo, galera. Agora sim, bora lá para o vídeo. Bora! Entrei aqui para conhecer a casa dos pescadores. Olha o fogãozinho. Fogãozinho, tem as panelinhas para fazer o café, o coador, o arroz, o carvão, o rede. Aqui as coisinhas. O radinho. Eu fico imaginando o que eles vêm daqui à noite. Vocês têm noção, gente? Esse céu todo estrelado. Cara, que experiência que deve ser, viu? Isso é uma riqueza muito grande, gente. Às vezes as pessoas pensam que riqueza é dinheiro, dinheiro, dinheiro. A pessoa passar uma noite aqui deve ser uma experiência incrível. Tal aqui, como esta jovem disse, riqueza não é só dinheiro. Dinheiro ajuda muito, tem muita coisa. Mas para muitos, ou para as pessoas, para diferentes pessoas, a riqueza poderá estar noutra coisa. E para mim, isto é divinal. Um local deste. Eu conheço uma historiezinha de um inglês que perguntou a um espanhol porquê que ele pescava e porquê que ele não pescava mais horas e porquê que ele não tinha uma frota grande e nem sei o quê. E o final da história foi mesmo onde estava esse pescador. Ele iria fazer uma frota, iria criar muitas coisas para depois um dia ter dinheiro para poder pescar só um pouco e dedicar o resto da vida à família. Era isso já que ele fazia, era essa a grande, a sua grande riqueza. Eu sei que me expliquei aqui muito por alto, mas é para vocês perceberem, muitas pessoas perceberem, que riqueza não está só no dinheiro, não está só em ostentar, em mostrar às outras pessoas que se tem alguma coisa. Riqueza pode ser muito diversa. Eu, para mim, considero-me uma pessoa bastante rica, ao nível milionário, por ter basicamente tudo aquilo que eu tenho e, claro, por um dia destes fazer aquilo que eu mais desejo, que é visitar o Brasil. Só por aí já me considero a pessoa mais rica do mundo. É isso mesmo, galera. Por isso é para vocês verem que a riqueza podem ser coisas totalmente diferentes. Pode ser família, pode ser, sei lá, você poder fazer o que você quer de uma forma sem se matar a trabalhar e dar para viver e você apreciar outras coisas da vida que são muito melhores, muitas das vezes, do que muito dinheiro, porque muito dinheiro, muita responsabilidade. As pessoas, quando veem dinheiro, pensam, ah, eu vou comprar isto e aquilo, ter dinheiro e conseguir capitalizar e ter coisas, não é comprar, não é ostentar, é guardar e conseguir viver uma vida abaixo daquilo que as pessoas têm. Eu acho muito engraçado, e agora falando aqui de outra coisa, muitos brasileiros chegam aqui e têm uma ideia que os europeus, ou principalmente aqui quando chegam a Portugal, nós temos BMs, Mercedes, isto e aquilo, existe muito carro desses por aí, mas acreditem que a maioria desses carros são das pessoas mais pobres de Portugal. Normalmente, endividam-se para ter um carro que vão pagar em 10 ou 15 anos, enquanto qualquer pessoa, com um mínimo de juízo, eu falo assim porque é isso que eu considero, compram um carro, não zero quilómetros, nem carro do ano, que se pareça, e guardam o máximo tempo possível. Eu tenho três carros, um do ano 2000, um do ano 2004 e um do ano 2008, e digo-vos uma coisa, não tenciono comprar outros carros, porque estes levam-me onde eu quero, não tenho qualquer problema, e todos os problemas que eu tenho eu resolvo-os, porque felizmente estou dentro desse assunto. É assim, aqui as pessoas, quando compram um carro, é para toda a vida, e normalmente, ou raramente, compram carros novos, zero quilómetros, porque isso é um desperdício de dinheiro, um desperdício muito grande, principalmente aquelas pessoas que gostam de comprar carros zero quilómetros, e depois, ao fim de três ou quatro anos, trocá-los. É um desperdício de dinheiro enorme. Bom, não interessa nada, vamos lá continuar a ver aqui estas paisagens brasileiras, eu hoje estou a divagar da maionese, mas vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Música Música Enxerga, vai lá tu na frente para ver se dá pé. Olha a fundura, gente. Olha, tá vendo? Tá afundando. Cheu, minha gente. Olha, passou aqui. Passou um pouquinho d'água, olha. Olha aqui, chegaram na pescaria. Isso é o que? Está em espada. Está em espada. Aí, passa a noite aqui. É, só a sábado. Só a sábado, vai embora. E aí, meu povo, gostaram? Espetáculo, né, minha gente? Essas dunas com essa paisagem linda. Essa foi a parada para banho, né, para a gente poder apreciar a vista, fazer fotos. E depois voltamos para a nossa embarcação e seguimos para curtir o pôr do sol e cereja do passeio. Com vocês, a Revoada dos Guarás. Aqui é o Dormitório dos Guarás. Essa árvore aqui. Gente, grava aí. Vocês estão vendo, né? Tudo verdinho. Quando eles tiverem tudo aí, eu vou gravar de novo para vocês. Já estão chegando? Já estão chegando lá por trás. Ai, meu Deus. E começou o espetáculo, gente. A natureza é incrível, né? E para ficar aí curtindo, gente, apreciando a Revoada dos Guarás, tem algumas regras, tá? A embarcação, ela só pode chegar a um certo ponto. É proibido o uso de drone. E eles pedem também para fazer silêncio. Então, assim, é o lugar realmente para a contemplação dessa ave que é considerada uma das mais belas do Brasil. E, meu povo, vocês sabiam que a coloração dela, por conta da alimentação, a principal fonte de alimento deles é o caranguejo. E esse tom vermelho vem de uma substância que é encontrada com a mudança na casca do caranguejo. Faz o seguinte, já compartilha esse vídeo com a pessoa que ama o pôr do sol e que vai amar curtir o pôr do sol assistindo aí de camarote a Revoada dos Guarás. Aproveita e faz aquela foto, faz aquele vídeo dos bichinhos passando sobre a sua cabeça. Oh, minha gente, que coisa linda, né? Vocês gostaram desse espetáculo? Eu confesso que assim que a gente chega, a gente olha para aquela árvore e fala, meu Deus, será que esses bichinhos vão vir para cá? Mas depois eles começam a vir de todos os lados. Aí você fica olhando para um lado, é um pôr do sol, que olha só que foi surreal. E do outro lado as aves aparecendo. E fica esse espetáculo maravilhoso. Em seguida, seguimos aí, já começou a escurecer, né? Caído a noite e teve mais surpresa. Quem tu tá procurando, Nelson? Tô procurando um jacaré. Um jacaré, né? Gente, e o céu estrelado já, ó. Que massa, pô. Teriam coragem, meu povo? Olha o escuridão. Apaga aí, Nelson, apaga aí. Olha a escuridão, meu povo. Misericórdia. Não, pode prender ele, não. Olha o jacaré, gente. Dormindo, olha. Tô dizendo que o bichinho não cai, não, é? Dormindo. Bom sono, Tato. Viu, bichinho? Vocês tão vendo aí o jacaré aqui, ó? Tá dormindo. Meu Deus. Esse bicho acorda. Meus amigos, que experiência louca. Louca. Meu Deus, meu Deus. O nada, o safário é o tubo. Olha ali, gente. Olha aqui. Meu Deus, quantos de atletas tem aqui, né? Vocês tão vendo aí, meu povo? Olha ele aí, ó. Olha o brilho doidoiro aqui na câmera. Olha o distância que a gente tá, tá vendo? Olha essa distância aqui. Olha o brilho doido dele. Olha o brilho doidoiro. O João foi que me recepcionou aqui. Gente, cavaleiro. Ele tava ali segurando a lancha. Pegou na minha mão. Me ajudou a descer. Obrigada, viu? Gente, eu vou descer com a mãozinha pra me segurar. Coisa mais fofa. Obrigada, viu? Foi massa e mais. Ai, jacaré, boy. Bate aqui, boy. Jacaré, boy. Valeu. Finalizando o passeio aqui, ó. Agora vamos embora. Pegar o trânsito. O trânsito aí partiu. Pousada. Brotei aqui no porto das barcas. Como aproveitado, né? Vim aqui ver se o museu tá aberto. Vou mostrar pra vocês. Vim comer alguma coisinha também. Museu do Mar do Delta do Parnaíba. O menino tem um gerador ali. Alguma coisa. Olha o barulho, né? Agora, olha como é bonitão, né, gente? O museu. Olha isso. Uau! Que lindo! Vamos ver como é que funciona aqui. O maior museu do Piauí pronto para te contar a história do nosso Delta. Essa parte aqui, ó, é gratuita, tá? São fotografias. Cada fotografia linda, por sinal. Olha só quem, minha gente. A pedra. A pedra do sal. Essa parte aqui pra ver é gratuito. E aquela sala ali, onde é o museu, eles cobram cinco reais a visitação, tá? Lembrando que o museu funciona de terça, domingo, das nove às vinte e uma horas. Então, de nove da manhã, nove da noite. Esse é o museu que eu falei pra vocês, que quando vocês chegarem no Parnaíba, assim que vocês conseguirem ir, antes de fazer os passeios, pra visitar esse museu, vocês vão ter outra noção do que é. Não só o Delta do Parnaíba, mas toda a região. Então, na parte superior, está acontecendo uma exposição. A Mar Através da Aquarela Vera Bacelar. A entrada também é gratuita. Aqui em cima. Olha os quadros que estão perfeitos. Vou dar uma olhadinha aqui, pra descer lá pro museu. Gente, eu não entrei no museu ainda não. Eu vi esse jardim, eu falei, gente, deixa eu ver o que tem aqui. Olha que lindo, gente, a parte externa. Olha só, os barcos. E aqui as ruínas. Meus amigos, este local é espetacular. Uma coisa que eu noto é que não tem movimento. Eu não sei se é da época em que esta moça está. Vale a pena informar que este vídeo deve ter por volta de um ano. Por isso, provavelmente, apanhou aí alguma altura da pandemia, provavelmente, ou qualquer coisa, porque não se vê praticamente ninguém na rua, nem turismo, nem assim, nada de nada. Coisa linda aqui já é o rio, não é isso? É, já ouviu. Aí atrás, é, não é, meu povo? Gente, que coisa linda. Deve ser lindo aqui durante o dia, né? Olha o bontinho. Que gostoso. Olha, já sabem a dica, viu? Pra vocês irem conhecer aqui o museu, quando vierem aqui por Parnaíba. E aqui está o museu O Homem do Delta, que conta a história. São três salas aqui. Essa primeira sala, ela conta histórias de moradores, aqui da região. Olha a chegada da peça, de curral, preparo da rede, pesca da cabala, do cabala. Chapéu, cartel de minha mão. Minha vontade é fazer um vídeo só mostrando esse museu, porque é algo que está tão relacionado, não só ao Delta, mas também tem a questão da pesca, das marisqueiras, tudo que envolve o litoral. É muito bacana. Que museu interessante, gente. A gente conta literalmente toda a história dos moradores, dos pescadores, de tudo, olha. Contando a função de cada um, como é que é feito, os instrumentos que eles usam. Isso aqui é da parte do caranguejo, é o catator de caranguejo. Mestre de estaleiro, estaleiro é onde são feitos os barcos. E aqui, ó, réplica de uma jangada, réplica de uma canoa. Eu nunca sei a diferença de um para o outro. Aqui está explicando tudo, ó. Eu já presenciei. Inclusive, tem aqui, no vídeo lá em Capuí, em Ceará, eu mostro o estaleiro. Rápido, eles montando. Estava quase na finalização de um barco. A natureza do Delta. Agora, bora ver o que a gente consegue encontrar. Jesus amado, o que é isso? Ó, pronto, agora eu me encontrei aqui. Ave Maria, olha. Os quênis do Ripotinho, louca pra conhecer. Fazer Panaíba, Lagos, Mangabeiras. Ai, gente, mapa. Ih, pronto, eu vou me acabar agora aqui, vendo tudo. Amo, amo, amo tudo isso. Aí, aqui tem essa maquete. Eu fui perguntar, né, o que que era. Aí, eu estou falando que em 1996, criaram a proteção, né, aqui da região. Que eles pegam desde a cidade lá de Chabal, olha, lá no Ceará. Ah, vem mostrando aqui, ó. Todas as vilas, cidades. Olha só que bacana. Também eles vêm falando tudo o que é, tá vendo? Especificando tudo bem direitinho. Outra coisa, isso aqui, ó, é o esqueleto real de uma baleia que ficou encalhada na ilha do Caju, lá no Maranhão. Oito metros, gente. Isso aqui é real, ó. Diga aí. Ela ficou encalhada. Ela foi pelo tamanho de um filhote. Aí ficou encalhada ali, ó. Aquela ilha do Caju, que ela fica mais próxima ali do oceano. Gente, as maquetes, Prefeitura Municipal de Tutóia, Igreja de Tutóia, eu conheci aquela igreja. Farol aqui da Pedra do Sal, Porto das Vacas é aqui. As praias. E deixa eu mostrar aqui pra vocês esse mapinha, ó. Aqui tá o Rio Parnaíba, né. A entrada do Rio é em Parnaíba. Porém, o delta do Parnaíba, ele pertence mais ao estado do Maranhão. Tá vendo? Olha, tchururu, ó. Tudo aqui no estado do Maranhão. Então, assim, no Piauí, o delta, ele é mais curto. Porém, pelo que me falaram, a visitação é melhor aqui pro Parnaíba, o acesso. Mas, ó. Tá vendo? No restante, ele fica tudo aqui, ó. Tudo. Ó, onde eu tava hospedada. Praia da Barra, que fica lá. É, entra aqui, ó. Eu não sei se é Praia da Barra ou Praia da Andresa. Fica aqui, onde eu estava hospedada. Lá em Tutóia. Pronto, é aqui, ó. Dá pra ver essa ilha lá da frente. Praia do Amor, que eu gravei pra vocês. O Arcoador. Ah, gente, eu amo o mapa. Nossa. Pra vocês conseguirem ver melhor, verem melhor. Olha o Guará, que eu fui pra Revoada hoje, ó. Olha só quanto é feito. Ui, muito lindo. Aqui mostra as alas existentes. No delta do Parnaíba e Coruja. E a terceira e última sala, eles falam e mostram sobre as embarcações, Capitania dos Portos e Marinha do Brasil. E aí, gostaram da visita? E o museu fica aqui nessa rua, ó. Meus amigos, um museu cheio de história e cheio de geografia aí, para mostrar as diversas zonas desse delta maravilhoso. Fiquei fascinado com este local, meus amigos. Não sei o nome, mas chega... É, e no reto aqui, ó, já é aquela pãozinha que eu mostrei pra vocês. Pronto, já é na frente. E aqui fica a segurança de manhã, tarde e à noite, ó. Fica mais tranquila também. Bom dia, meu povo. Deixa eu filmar novamente esse café da manhã. Tá muito, muito fofo. Olha isso, gente. Que ixe. E vocês viram que não é... E como ontem, né? Eles mudam todo dia, ó. Esse aqui é o quê? Caracol de canela, gente. Olha só, muito cuidados. Bolo maravilhoso. Botaram maçã, bolo maracujá, cerutinhas. Tudo muito bem cuidado, né? Ah, delícia. Coisa sem glúten também, ó. No meio disto tudo aqui, que estamos a ver neste momento, o que eu mais gosto é a mesa. A mesa é brutal. É excepcional. É excelente. Que mesa linda. Comei e parti. Quem assistiu o meu vídeo lá da Serra da Capivara, que eu mostrei a produção dessas peças, vocês encontram aqui, gente, na pousada Vila Parnaíba. Olha só que bacana, gente. Ui, que lindo. Deixando aqui a minha pousada. Ela aqui, ó. Vila Parnaíba. Obrigada por tudo. Mais uma vez, meus parceiraços aí, desde a outra vez que eu vim pra cá. E agora eu vou dar uma passada aqui na cidade para seguir para o próximo destino. Ela é muito central. Vou até dar uma volta aqui, só pra vocês terem noção, ó. Eu segui reto aqui a Rota Pousada. Aqui já é o centro. Vendo lojas aqui. Aqui já é o rio. E aqui, ó. Vou passar lá na frente. Já é o Porto das Barcas. Só pra vocês verem como é perto. É colado com a pousada. Muito pertinho. E aqui, no lado direito, já é o Porto das Barcas. Que eu mostrei aí pra vocês. Que inclusive eu iniciei o vídeo aqui, né? Olha como é fofo. Porto das Barcas. Aí tem essa partinha aqui pra fazer foto, ó. Tô na rota. Que essa rota é a Rota das Emoções. Tá? Que é a Rota das Emoções que liguei três estados. Liga. Ciará, Piauí, Maranhão. Você pode iniciar ela tanto de Fortaleza a São Luís, como São Luís a Fortaleza. Inclusive, uma novidade aí das unhas aéreas, viu? Aguarde. Olha esse prédio histórico. Parnaíba, que tem quase 154 mil habitantes. Uma cidade muito grande. É a segunda maior, né? Aquele estado do Piauí. Uma igreja. É, a Praça da Graça. Ela é uma cidade muito histórica. Olha a igreja ali. Nossa, tem uma igreja aqui. Essa igreja ali, do lado. Olha, tem essa aqui. Igreja do Rosário. Deixa eu virar aqui. Gente, essa praça. Aqui tem até Pato. Olha o patinho, gente. Que lindo. É a praça que fica em frente às igrejas. Que tem uma igreja ali. E tem outra igreja aqui que eu tô indo mostrar pra vocês. Ah, que bacana. Desci, meu povo. Essa aqui é a Praça da Graça, né? Onde tem o patinho que tem o laguinho ali na frente. Coisa mais fofa. Aí aqui tem essa igreja que eu desci. Porque como aqui não tem rua na frente, Falei, ah, vou descer lá pra gravar. Festas de Nossa Senhora da Mãe da Graça. 29 a 8 de setembro de 2022. Estou gravando esse vídeo no finalzinho de agosto. Então, está em festa, minha gente. Olha aí, ó. Tudo enfeitado. Inclusive, tem uma parte aqui, ó. Que eu acho que tá sendo celebrada as missas, né? Por conta dos festejos. Legal. Olha o pessoal vendo as coisinhas aqui. Pois é, meu povo. Vou finalizar o vídeo. Isso aqui é andando ainda. Olha, outra igreja. Mas tem igreja aqui, viu, minha gente? Vou finalizar o vídeo. E espero vocês. Isso é o quê? Colégio Nossa Senhora das Graças. Das Graças. Lindão, né? Espero vocês no próximo vídeo. Vídeo aqui ainda pelo litoral do Piauí, viu? Então, simbora, meu povo. Arraste o like aí se você gostou desse vídeo. E se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas aventuras. E continuar se provando no Nordeste aí com a Alane e eu no Nordeste. Até o próximo vídeo, meu povo. Meus amigos, o resto do vídeo ou parte 2 foi esta. Eu gostei muito, embora eu tenha gostado mais, da parte 1. Aqui o museu foi o que impactou mais. Foi esse museu que foi o que é brutalíssimo. Atenção, este vídeo foi gravado em Agosto de 2022. Talvez por isso não existam tantas pessoas aqui na rua. Mas, de qualquer forma, sítio local, espetacular, vale muito, muito a pena. Você se mora aí na Parnaíba, Parnaíba, Paraíba, Parnaíba, nomes muito parecidos, Brasil muito grande. Mas a questão é, se você mora por aí, deixe-me nos comentários, visite-me no Instagram e deixe-me por lá também a sua sugestão para mais vídeos. E se você sabe de mais vídeos deste canal que vale a pena reagir, deixe-me aí nos comentários ou deixe-me lá no Instagram. Eu digo no Instagram porque é um sítio muito mais fácil de eu conseguir reter todas as sugestões que me fazem. Aliás, eu tenho um milhão de sugestões e muitas das vezes as pessoas dizem Ah, Portuga, você não reagiu àquilo que eu enviei. Meus amigos, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu muitas das vezes fico um pouco perdido para fazer os reactos, para trazer aqui os vídeos das coisas boas. E depois é assim, muitas das vezes eu já tenho feito outros vídeos e perco o timing para trazer aqui algumas festas e outros acontecimentos. Brevemente está por aí o Carnaval e outras coisas mais. Espero que este ano poder dedicar um pouco mais de vídeos a essas festividades do Brasil que também são cultura brasileira e que o mundo também gosta de ver. Então é isso, galera. Encontra o mercado já para o próximo vídeo. Não se esqueça, faça aquelas coisinhas que é inscrever-se, deixar o seu like, deixar a sua sugestão e, claro, passar pelo Instagram. Partilhe com toda a gente, sinta-se à vontade. Amigos e inimigos, é tudo muito bem-vindo. Todas as pessoas são bem-vindas. E então, até ao próximo vídeo. Bye!